Essa menina, ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Oh! É o sete que manda putaria Paz novinha, paz menina Paz novinha, paz menina Paz novinha Paz novinha Paz novinha Paz novinha, paz menina Paz novinha, paz menina Paz novinha, paz menina Paz novinha, paz menina Paz novinha, paz menina